Música No Vale do Caí estão localizados 5 dos 10 municípios brasileiros que tem a melhor distribuição de renda do país. Alto Feliz, Vale Real, São José do Hortêncio, São Vendelino e Tupandi. Os dados são da ONU, Organização das Nações Unidas. Em Alto Feliz, por exemplo, a maior parte do orçamento é destinada à educação e à agricultura. É qualidade de vida, né? A gente tem que investir porque, enfim, quem ganha isso é a população e o município. E foi no Vale do Caí que o governador cumpriu sua agenda. Num almoço com os prefeitos, Tarso Genro destacou a importância econômica da região, colonizada por imigrantes alemães. Esse índice de desenvolvimento humano já é uma atração turística. Então nós temos que providenciar um hotel aqui com a região, em valorizar sua gastronomia, em divulgar a região, uma região maravilhosa. E isso tem que ser feito de comum acordo com o governo do estado com os prefeitos. Em Feliz, houve visita às obras da VRS 843. A estrada Linha Nova Feliz tem 11 quilômetros de extensão. O investimento é de 11 milhões de reais. Também foram repassados recursos de 800 mil reais para a ampliação do hospital do município e quase 2 milhões para a reabertura do hospital de Bom Princípio. Bom Princípio e Feliz são um trabalho em conjunto. O que Bom Princípio não faz, Feliz vai fazer em relação a procedimentos. Então um complementa o outro e a população da região fica atendida. Em Alto Feliz, houve visita a uma vinícola do município. Em Vale Real, foi feita uma inspeção na nova unidade básica de saúde. Na instituição, que vai beneficiar 2 mil pessoas, foram investidos 150 mil reais. Caracterizam não só uma integração muito forte aqui do governo local com o governo do estado, mas também a vontade dessa comunidade, com a comunidade do trabalho, que orgulha o Rio Grande do Sul e que nós queremos, inclusive, até apontar com um modelo de desenvolvimento, de vida sadia, de vida comunitária, de grande humanismo e de grande densidade. Então, vamos lá.